Deus Santo, Deus Poderoso, em Tua presença nesse momento nós estamos a orar, a clamar, a pedir, Senhor, pela Tua bênção sobre nós, mas que quando a Tua bênção for liberada, o Senhor possa também trabalhar em nossos corações, para que não tenhamos medo, Pai, de abraçar a bênção, mas que possamos entender com os olhos da fé o que o Senhor quer para a nossa vida. Guarda-nos de todo o mal, sustenta em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto